Senhor presidente, na inauguração desse seu novo governo velho, a presidente Dilma Rousseff tem se esmerado em encobrir uma mudança profunda nos rumos da política econômica que ela vinha imprimindo na sua administração, no primeiro governo, e que se revelou um retumbante fracasso. De negação em negação, de despistagem em despistagem, a presidente Dilma Rousseff vai mudando a orientação imprimida no seu primeiro governo, a orientação em matéria de política econômica, sem que isso seja discutido, seja debatido, sem que isso tenha sido, inclusive, levado a público perante os eleitores, submetido ao escrutínio dos eleitores na campanha eleitoral e nas eleições. Mas, aos poucos, muitas páginas estão sendo viradas. Uma das linhas mestras deste programa econômico que fracassou é o intervencionismo estatal desenfreado na economia, com a concessão errática, seletiva, de farto crédito subsidiado que levou ao aumento da dívida pública. Foi um dos componentes que leva ao aumento da dívida pública, que hoje é uma bola de ferro presa nos pés do nosso sistema econômico, especialmente do sistema econômico do Estado. O principal agente dessa expansão do crédito subsidiário foi o BNDES. E a ideia que ganhou força, até como, digamos, um forte componente propagandístico, foi selecionar empresas para fazer delas campeões nacionais. E os desembolsos do governo ao BNDES, para essa finalidade, turbinar empresas selecionadas por critérios que não se sabe exatamente quais são, para transformá-las em campeões nacionais, decuplicaram, foram multiplicados por 10 os desembolsos do BNDES para a execução dessa política. E os recursos para essa expansão vertiginosa da carteira de crédito do BNDES não vieram das suas fontes tradicionais, das quais a mais importante é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O grande motor da expansão foram os recursos de empréstimos do Tesouro, que saltaram de R$ 43 bilhões em 2008 para R$ 433 bilhões em 2014. multiplicado por 10, o volume de recursos do Tesouro Nacional, empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES. A ideia era conceder empréstimos em condições muito generosas para algumas empresas, selecionadas a dedo, sem a menor discussão com o Congresso Nacional, com nenhuma das suas duas casas, com as suas comissões técnicas, com a opinião pública, nada. É o dedo do Presidente da República comandando a ação do BNDES, isso desde o governo Lula, para abençoar algumas empresas no rumo de sua caminhada para se tornar uma das maiores, para se inserir no elenco das maiores do mundo. Hoje, Sr. Presidente, quando se lembra quais foram as empresas selecionadas para cumprir esse glorioso destino, que lhe foi traçado pelo presidente Lula e depois pela presidente Dilma, nós chegamos a uma constatação acabrunhante. O que se fez foi fomentar empresas que não deram certo? E, com isso, ir aumentando os esqueletos, as dívidas irresgatáveis. Cito alguns exemplos. Laticínios LBR acabaram pedindo recuperação judicial. OGX, que era a joia da coroa, da coroa hoje muito enferrujada, do empresário Eike Batista. Quem não se lembra? Um dos queridinhos das autoridades econômicas dos governos petistas, Eike Batista. A sua empresa, OGX, teve o seu valor de embolsa liquidado, dizimado, e o seu controle acionário transferido, e muitos dos seus antigos executivos respondendo a ações penais. A Oi sozinha recebeu metade de todos os recursos que o BNDES destinou ao setor das comunicações desde 1998. E o objetivo era fundir-se, fundir a Oi com a Brasil Telecom, sobre os auspícios, as bênçãos do governo e o dinheiro do contribuinte. Hoje, esta empresa amarga uma dívida de mais de 30 bilhões de reais. Bem, há um caso de uma tentativa de criação de campeões nacionais que não chegou a se concretizar, pela gritaria que isso despertou. E o curioso é que as duas empresas selecionadas para se tornar campeão nacional, era empresa sob controle estrangeiro, não é? Pão de açúcar e Carrefour. Não fosse a gritaria da imprensa, no Congresso Nacional, essa operação teria se concretizado. O BNDES vem recebendo, vinha recebendo, agora parece que parou, mas não dizem por que parou. O BNDES vinha recebendo vultosas somas sob forma de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Esses títulos têm um custo que é, no mínimo, hoje, a taxa Selic, de 12,75%. E o BNDES repassava esses recursos cobrando o TJLP, a taxa de juros de longo prazo, que hoje está em 5,5%. Então, nós temos uma diferença entre o custo da captação dos recursos, que é arcado pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo contribuinte brasileiro, e a remuneração que o banco deve receber dos empréstimos que concede essas suas empresas amigas, de 5,5%. Então, a diferença de 7,25% é o custo desse subsídio. Quando se deseja saber quais foram os critérios que levaram à escolha dessas empresas beneficiárias dos empréstimos, quando se procura saber por que, por exemplo, foram dirigidos recursos vultosos para a criação de obras de infraestrutura em Angola ou em Cuba. Tentativa, até agora, infrutífera do senador Álvaro Dias, que chegou, inclusive, a impetrar uma data de segurança contra a decisão do BNDES, que lhe negou acesso a essas informações. Quando se procura saber qual é o balanço dessa política, porque é muito dinheiro, é muito dinheiro. Qual é o balanço? Quantos empregos isso gerou? Qual é o custo? Quanto é que o BNDES recebeu de reembolso dos empréstimos que concedeu dessa forma privilegiada, amiga, de pai para filho? Sigilo bancário. É sigilo bancário, não se pode informar. Quer dizer, o Brasil é, talvez, o único país do mundo em que uma política pública dessa importância, que foi alardeada como um dos carro-chefes da propaganda governamental, que custa uma fábula para o contribuinte, é o único país em que uma política desse vulto, dessa importância política pública, está coberta por sigilo bancário. Ninguém pode saber, senador Ronaldo Caiado. Ninguém pode saber. Essa sistemática que foge ao controle do Congresso Nacional, foge à lei orçamentária, que escapa qualquer escrutínio público externo, gerou também uma... Ela foi um campo de predileção para a chamada contabilidade criativa. Por que se tratava, ao conceder esses empréstimos, desta forma, e negando conhecimento ao distinto público daquilo que constituía, digamos, a essência, por que escolher essas empresas e por que esse custo, qual é o resultado? Essa negativa de revelar, de colocar à luz as molas que impulsionaram esse processo, isso acabou por ser um terreno de predileção da chamada contabilidade criativa, que tem como finalidade exatamente esconder o custo real e as implicações financeiras efetivas de determinadas políticas públicas levadas a efeito pelo atual governo. E eu disse há pouco, senhor presidente, que estas operações custaram muito e houve uma enorme expansão do volume desses empréstimos. Volto aos números. Em 2008, o ativo total do BNDES era de R$ 277 bilhões. Em junho de 2014, já havia saltado para R$ 814 bilhões. Uma expansão de praticamente 200%, com uma inflação de 37% nesse período. É uma expansão, em termos reais, de 120%, senhor presidente Álvaro Dias. E um dos maiores problemas identificados por aqueles que analisam as contas do banco é a elevada liquidez desse banco, que é formada especialmente por títulos do Tesouro Nacional, R$ 78 bilhões. Esses recursos recebem aproximadamente a rentabilidade da taxa Selic. E o seu custo para o BNDES é o TJLP. Daí, por que sempre o BNDES produz lucros? Assim é fácil. Com esse diferencial, é muito fácil apresentar lucros. E esse lucro é apresentado pelo governo na sua contabilidade pública para, no seu esforço inalcançável, inatingível do superávit fiscal. Fabrica-se superávit fiscal com esse tipo de malabarismo financeiro. É uma lucratividade artificial do BNDES, que tem como consequência inflar os resultados primários do governo federal. É apenas uma artimanha. Apenas uma artimanha. Agora, no início do segundo governo da presidente Dilma, o seu primeiro-ministro, que é o ministro Levi, do qual, aliás, a cada dia fica mais evidente que a presidente Dilma é absolutamente refém. O dia que ele pedir o boné, pedir as suas contas e cair fora, todo esse esforço enorme, ao custo de um ajuste fiscal, que pesa, sobretudo, sobre os ombros dos trabalhadores e da classe média, o dia que ele resolver ir embora, esse esforço em busca de uma credibilidade perdida em face do mercado se esvai instantaneamente. Agora, essa equipe econômica anunciou que essa política, esse tipo de intervenção acabou. Aqui para frente não haverá mais. Sim. Agora, se não acabou, tem que dizer por que que acabou. Tem que explicar por que mudou. Não se pega dinheiro dessa forma, não se empenha um banco público, não se compromete recursos do Tesouro dessa maneira e depois se muda sem sequer fazer um balanço. Qual foi o resultado disso? Nós conseguimos, com isso, aumentar o investimento público? Conversa. A taxa de investimento no Brasil só faz cair no governo Dilma. Só faz cair. Então, senhores senadores, nós estamos diante da recusa do governo e se explicar mais um item da recusa da presidente Dilma de vir a público para dizer, olha, eu errei. Eu errei. Não é um erro de dosagem, não. É um erro de natureza da política. É a natureza da política que errou, não é a dosagem. Agora, evidentemente, a dosagem foi alta. Quando, por exemplo, o governo obriga o BNDES a comprar ações da Petrobras para angariar recursos para o investimento no pré-sal, faz com que o BNDES acumule na sua carteira o valor, hoje, de R$ 38 bilhões em ações da Petrobras. Quer dizer, o patrimônio líquido do BNDES hoje é de R$ 78 bilhões. R$ 38 bilhões são ações da Petrobras. Quando nós sabemos que, em cinco anos, as ações da Petrobras caíram 60%, não é difícil imaginar o tamanho do buraco em que o governo Dilma está precipitando o maior banco de desenvolvimento da América Latina. Senador Luiz, o senhor, com muito prazer. O senhor, com muito prazer, deputado, senador Caiano. Senador, a maneira clara e didática com que V. Exª expõe essa realidade, isso mostra o quanto será benéfico o momento em que nós instalarmos uma CPI capaz de trazer à tona tudo isso que está ocorrendo dentro de um banco que perdeu totalmente a sua referência, ao invés de ser um banco com a finalidade de desenvolvimento social, passou a ser muito mais selecionado para atender alguns interesses, com V. Exª relator das empresas campeãs, dos investimentos internacionais. Mas aquilo que hoje também, conforme o relato feito com a documentação levantada por V. Exª, pelo reajuste de TJLP, enquanto o Tesouro faz a captação com base na Selic, ou seja, esse diferencial aí que a população brasileira está pagando, ele, o último levantamento que nós fizemos, está chegando em torno de R$ 31 bilhões por ano, o que daria mais ou menos o valor de toda a política social do governo que está sendo gasto com esse diferencial entre o empréstimo que é feito dos títulos do Tesouro e a captação desse dinheiro no mercado. É deixar claro que essa preocupação de V. Exª e esse sigilo, entre aspas, bancário, e, contudo, as prerrogativas que nós, senadores, temos aqui, que a Constituição nos credencia, é inaceitável e inimaginável que países outros possam impor as suas regras sobre nossa legislação e a nossa Constituição brasileira. Com tal, eu acredito que, se avançarmos nessa discussão, nós conseguiremos também a quebra e a abertura dessas contas e o resultado que V. Exª agora muito bem coloca, encerra-se agora, não teremos mais taxa de equalização, não teremos mais e o que foi feito do dinheiro todo que foi gasto até o momento. Não é assim. Quer dizer, simplesmente agora... Eu errei, mudei, foi mal, e daí? Obrigado, presidente. Perfeito. Agradeço-me a mais, V. Exª, senador Caiado. V. Exª alude a uma tentativa de instalação de uma CPI do BNDES. Já hoje é uma notícia alentadora que vem do Poder Judiciário. O Procurador-Geral acabou de dar parecer contrário ao mandado de segurança apresentado pelo BNDES contra um pedido do Tribunal de Contas da União para ter acesso aos, digamos assim, aos pormenores, a todos os componentes de uma operação de financiamento do banco ao frigorífico JBS, ao Grupo JBS. Mas, nessa matéria, tudo é segredo, tudo é mistério. Tudo é segredo, tudo é mistério. O BNDES e o setor elétrico. O BNDES foi obrigado pela Presidente da República a comprar dividendos e haveres do Tesouro Nacional que o Tesouro Nacional tinha a receber da Eletrobras. Para quê? Para disfarçar a deterioração da situação financeira da conta de desenvolvimento energético e das distribuidoras, consequência da intervenção desastrada da Presidente Dilma Rousseff no setor elétrico. A tentativa de disfarçar, de esconder, chega a tal ponto, senhores senadores, que até mesmo um órgão respeitável, vetusto, que é o Conselho... Presidente, o Conselho Monetário Nacional, no final do ano de 2012, resolveu expurgar do balanço do BNDES a desvalorização das ações da Petrobras que o BNDES tinha em carteira. No finalzinho, no finalzinho do ano, dia 28 de dezembro, o Conselho Monetário Nacional foi utilizado para isto. Vamos expurgar aqui o prejuízo que o branco sofreu com a deterioração, com a perda de valor das ações da Petrobras. Isso não é uma coisa séria, convenhamos. Não é uma coisa séria. Mas, senhor presidente, eu encerro esse pronunciamento para insistir com meus colegas senadores, vejo aqui o presidente do Senado, meu caríssimo senador Renan Calheiros, para que nós possamos dar e imprimir uma agilidade maior aos pedidos de informação que são protocolados aqui no Senado, com o objetivo de obter dados consistentes. Porque esse é o nosso dever e seria obrigação, não seria nem necessário que o BNDES fosse instado dessa forma. Esse tipo de operação deveria constar do orçamento da União. Aliás, iniciativa, aliás, do senador Aécio Neves. Agora, como há um fechamento em concha dessa instituição, o que nós precisamos, penso eu, senador Renan Calheiros, é tomar iniciativa, fazer com que essas iniciativas cheguem até o BNDES, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Recebendo com insistência esses pedidos, nós conseguiremos ter acesso a informações que são absolutamente essenciais para apurar responsabilidades e corrigir efetivamente os rumos que nunca deveriam ter sido tomados. Muito obrigado.